Combate ao tráfico. Polícia fecha mais um laboratório de drogas na Grande Fortaleza. Três açudes sangram no interior, mas a realidade seca ainda permanece no Ceará. Veja também bancos e leite materno precisam de doação. É agora no Jornal Jangadeiro, segunda edição. Olá, muito boa noite. Agora são 7 horas e 29 minutos. A polícia fechou mais um laboratório de drogas em Calcaia, na região metropolitana. Uma pessoa foi presa e 100 quilos de maconha foram apreendidos. O laboratório de drogas funcionava em uma casa no bairro Capuã, em Calcaia. No local, a polícia apreendeu 100 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína. Segundo a polícia, o responsável pela casa foi preso em Maracanau. Com ele, a polícia encontrou mais droga e uma balança de precisão. A Prefeitura de Fortaleza está em busca dos beneficiados do programa Minha Casa Minha Vida, que foram sorteados e que ainda não apresentaram a documentação na Habitafora. Esses meninos só têm a ganhar. A Feira Massa é uma realização da plataforma Multimídia Voz, numa parceria entre o Bit Park e o Sistema Jangadeiro, por onde o projeto passa, deixa frutos. Para amanhã, estão programadas as oficinas de grafitagem e percussão. E por hoje é só. A gente tem um novo encontro amanhã. E lembrando que agora estamos em novo horário, sempre às 7h30 da noite. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.